Como eles chegam aqui na Orca, os primeiros alunos que tocaram junto com o Moshé. O Moshé foi uma das pessoas que a gente pode se dizer que trouxe o maracatu pra cidade de Karapituba de uma forma mais ampla, que se disseminou como você mesmo, como você falou que aprendeu com ele. O Moshé, como muitos outros, a primeira pessoa que divulgou o maracatu pro Brasil e pro mundo foi o Chico Sais com a Nações do Mundo. Ele tirou o maracatu dos terreiros e trouxe pra cena musical contemporânea, que acabou com isso fazendo com que as pessoas se despertassem a conhecência da cultura. E o Moshé veio junto nessa época pra cá, tocando com uma banda chamada Maracamangue. E a gente tocava com essa banda e vendo o que ele tocava, as pessoas que o projeto convidaram ele pra vir dar aula aqui. Esse foi o primeiro ano que ele chegou com o Rastafari grande pra caramba, em 2000. A maior foi quando eles começaram, não tinha nem alfai ainda, a gente construindo as alfaias aqui. Mas aqui em Karapicuíba Moshé foi um dos maiores percussores, foi o primeiro. Legal. Não tinha nenhum grupo de maracatu aqui antes de ir. E a gente foi o responsável por ele, principalmente, por estar colocando ele em vários lugares, não só aqui de Karapicuíba, mas de São Paulo, né? Muito bom. Por várias palestras da escola da Gatibu, tocando com as bandas também. Uma figura importante, é um zumbi. Achei. Achei. Então, aqui também temos a gente no primeiro encontro de maracatu que é de São Paulo, foi a cidade de Turma. O Moshé também tava um pouco na liderança com o Rocha, que é um cara também que veio na mesma época pra cá pra trabalhar o maracatu. E a César Fosé aqui já passou um momento em que ele já saiu da obra, que aí acabou que eu fiquei na responsabilidade de estar tocando aqui pra maracatu, né? Ele já não tava mais no projeto, então a gente foi inaugurar um espaço importante da arte aqui na Tia, tinha um labiná. Eu tive que tocar sozinho, mas em todo momento ele é lembrado, né? Mas em todo momento ele é lembrado, né? Mas em todo momento ele é lembrado, né? Essas placas que vão decorar o ambiente pra gente homenagear esse momento, né? Legal. E hoje, dia 20 de novembro, o que representa pra você? Cara, é um dia de muita luta, né? Porque a gente tem que lembrar a todas as pessoas, tanto como os negros sofreram, né? E hoje em dia não é só o negro, é o negro, é o branco, é o índio, é o mulato, é a mulher, é o pobre, né? Então a gente tem que estar sempre lutando pelos nossos direitos. A partir do momento que a gente tem essa grande ferramenta que é o voto, a gente conseguir colocar pessoas que possam nos representar lá em cima, né? Graças a Deus, acho que a gente, brasileiro, tomou consciência de colocar uma mulher na frente, né? Que ela tenha muita garra agora pra conseguir defender os direitos de todas essas pessoas, os negros, os brancos, os índios, né? Que seja um país igual pra todo mundo. Axé. Axé. Parabéns aí pelo trabalho. Eu, em particular, fico feliz por esse reconhecimento ao Moché, né? Certo. E o próprio reconhecimento seu mesmo, que tá difundindo tudo aquilo que você aprendeu e que buscou também, não só com o Moché, mas nas suas experiências aí. É lógico. Grande Axé. Até logo. Até a próxima. Valeu.